Honra é um termo que eu não usaria normalmente, e eu irei modificá-lo de algum modo. Ele vem dos ensinamentos cristãos, que diz que o que você honra ou você ama não é a criatura ou o criado. Mas você honra e ama o Criador no criado. Eu não chamaria de Criador porque traz a ideia de algum agente externo que cria as coisas. Mas há uma verdade escondida aí. Honrar a essência da vida, a consciência única dentro de cada forma. Ou a forma não estaria viva como todas as formas estão. Honrar isso, mas realmente o que isso significa é um reconhecimento. Você não pode honrá-lo a não ser que haja um reconhecimento. O reconhecimento vem quando você se aproxima de alguém, ou algo, ou alguma forma de vida, sem as barreiras conceituais criadas pela mente pensante. Quando você se aproxima sem isso, vem um reconhecimento que não está no nível conceitual. Um sentir, um saber do outro como não diferente de você. Um sentir, um saber do outro como sendo fundamentalmente você mesmo. E quando isso é reconhecido, você honra tudo no reino manifestado. Porque você se reconhece. E esse honrar é também amor. Então, quando você diz honrá-lo, é realmente amá-lo. Reconhecê-lo como essencialmente um com você mesmo. Mas pode não funcionar. E eu digo, você deve honrar. Por que deveria? Mas ele vem naturalmente nesse reconhecimento. O honrar a vida. Mesmo as formas de vida. Sim, elas têm vida curta, mas são também honradas. A vida dentro da forma, o grande mistério. O imanifestado dentro do manifestado. Então, ao nível da forma, qualquer que sejam os contornos que vêm e vão, quando aquilo que está além da forma é reconhecido, então o que quer que ocorra no nível da forma é reconhecido como somente de importância relativa e não absoluta. Então, se pode dizer, isso importa, mas não importa tanto assim. O que realmente importa é você reconhecer essa essência em torno de você e do outro. Então, em última instância, não há os outros. E assim, a essência da consciência egóica, o caminho de sofrimento, e também o caminho do mal, do que chamamos mal, é a completa identificação com a forma. Então, qualquer outra forma é reduzida a um objeto mental. Sua vida não é reconhecida porque você está tão identificado com esta forma física, tanto física quanto psicológica, a forma do mim, ou ainda pior, a forma do nós. e quanto mais completa for a identificação com a forma, mais sofrimento surge. Mais sofrimento que você cria para você mesmo e para os outros. Mais sofrimento que você cria no mundo. E algumas vezes as pessoas perguntam sobre a natureza do mal. E é somente isso. Completamente enredado em sua própria forma. Então, o oposto é verdadeiro. O reconhecimento vem que você está em todas as formas. Não mais enredado naquela pequena bolha. Forma física, porque sem dúvida, de algum modo, você está enredado nela por um tempo. Mas então, a bolha da forma psicológica, do mim, ela some. E você não vê mais esse mundo ameaçador.